Se enrola o corpo todo, tá pedindo sabe o que? O papo, o que tá pedindo o papo? Lindo! Aaaaaah! Agora você tem o meu nome, tá lindo! Seja mais persistente como você quiser, vai até o mais! Iiiiih! Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Vamos lá, vamos lá, até o outro! Fabinho, você é o outro! Toca a cabeça, você é muito inteligente! Assim, ó, Luciene! Vamos ver a cabeça com a garota... Meu peito também é vindo na minha mão! Ó, vai puxar! Se ele ficar balançando... Lá, trocha... Depois... Chapinha, ó... Chapinha... Foi bom! Você sabe? Olha o cacho de uma louça! Você tem que fazer isso aqui? Você tem que fazer isso aqui? Olha... Olha... Virando, acredito, você vai ser o cabalhoca! Você vai cair também, quietinho! Olha, vai cair! Vê o cabalhoca, seja mais curioso! Tchau! Tchau!